E agora há pouco, a presidenta Dilma Rousseff convidou Guilherme Afifio Domingos para comandar a secretaria da micro e pequena empresa. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilay. Guilherme Afifio Domingos é atualmente vice-governador do estado de São Paulo, mas tem experiência na área das micro e pequenas empresas. Durante a década de 90, foi presidente da Associação Comercial de São Paulo e do Conselho Nacional do SEBRAE. Também atuou como deputado constituinte aqui em Brasília entre 1986 e o fim de 1989. Guilherme Afifio Domingos é formado em administração de empresas e ficará à frente da secretaria da micro e pequena empresa, aprovada pelo Congresso Nacional no começo deste ano, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em 28 de março e publicada no Diário Oficial da União no último dia 1º de abril. A secretaria tem a meta de ampliar projetos e programas de incentivo às micro e pequenas empresas, consideradas fundamentais na geração de empregos e no desenvolvimento da economia brasileira. Ao convidar Guilherme Afifio Domingos para ficar à frente da secretaria, a presidenta Dilma Rousseff desejou sorte e manifestou confiança no trabalho que Domingos fará à frente da secretaria. A posse do novo ministro na secretaria ocorre na quinta-feira, às 10 da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Apoio Domingos